Salve galera do canal, estamos de volta com mais uma edição do nosso palpitão do nocaute Palpitão com as participações aqui dos canais de MMA aqui do YouTube Bem, antes de tudo, vamos palpitar para esses dois eventos que está aparecendo na tela UFC com Glover Teixeira e Thiago Marreta Belator com Corey Anderson e Melvin Manhoff na luta principal Belator é na quinta-feira, UFC é no sábado, por isso que o vídeo está saindo nessa quarta-feira aqui para vocês Bem, classificação na tela aí do palpitão, Vini do canal Diretaço em primeiro 101 acertos, 49 erros Depois é Augusto do nocaute, 98,52 Em terceiro, Rodrigo Tanuri com 96,54 Rodrigo Tanuri do MMA Praia de Brasil André Gê do nocaute cast vem em quarto lugar, 94,56 Depois temos o Lêner do canal Contra Golpe com 93,53 Aí o Gabriel Sater do nocaute cast, 89,61 André Bittencourt do contra-golpe, 88,62 Mestre Orsano, 86,60 Davi Carvalho, 86,64 O Davi agora foi para a lanterna, Mestre Orsano volta ali para a sétima posição Vamos lá, conferir então, palpite aí do pessoal para Glover Teixeira e Thiago Marreta Melvin Manhoff e Corey Anderson, vamos lá Fala galera, beleza? Lêner aqui do canal Contra Golpe Vamos para os palpitões dessa semana, começando pelo Belator A gente vai ter Melvin Manhoff enfrentando o Corey Anderson Ex-o UFC fazendo a sua estreia no Belator Fico com o Corey Anderson No UFC a gente vai ter a Alexsana Romanov enfrentando o Marcos Pesão Luta complicada, fico com o Romanov Outra luta a gente vai ter Raoni Barcelos enfrentando o Khalid Tahar Eu fico com o Raoni Barcelos Cláudia Gadelha enfrentando a Ian Shonan Eu fico com a Shonan Ian Hennish enfrentando o Brendan Allen Boa luta, fico com o Brendan Allen Andrei Arlovski enfrentando o Tanner Buzer Que vem atropelando aí em 2020 Apesar de eu acreditar na experiência do Arlovski Eu vou ficar com o Buzer E no final a gente tem Thiago Marreta enfrentando o Glover Teixeira Fico com o Thiago Marreta É isso aí galera, um abraço e até a próxima Fala rapaziada, tudo certo? Vamos lá para mais uma semana de palpitão aqui no Canal Nocaute Essa semana teremos o Belator e o UFC Começando pelo Belator entre Melvin Manhoff e Corey Anderson Minha aposta é no Corey Anderson Já no UFC teremos aí a luta principal Thiago Marreta, Glover Teixeira Fico com o Thiago Marreta Próxima luta a gente tem Andrei Arlovski Versus Tanner Buzer Minha aposta é no Buzer Ian Heinrich versus Brandon Allen Minha aposta é no Brandon Allen Volta da Claudinha Gadelha Contra Xiaonan Yan Minha aposta é na chinesa Teremos ainda uma luta do Raoni Barcelos Onde eu também vou apostar no brasileiro aqui Raoni E para finalizar a luta do Marcos Pesão Versus Alexander Romanov Também aposto no brasileiro Marcos Pesão Valeu pessoal e até a próxima Fala pessoal do canal Knockout Aqui quem fala é o Vini do canal Diretaço Estou aqui para mais uma semana de palpites Começando por Belator Teremos Corey Anderson Contra Melvin Manhoff E eu vou de Corey Anderson Indo para o UFC Teremos Marcos Pesão Contra Alexander Romanov Eu vou de Romanov Depois Raoni Barcelos Contra Khalid Tarrá Eu vou com o brasileiro Vou de Raoni Barcelos Depois Brasil de novo Claudinha Gadelha Contra Ian Xiaonan Mas aí eu não vou de Brasil Eu vou de Ian Xiaonan Depois teremos Ian Heinrich Contra Brandon Allen Eu vou de Brandon Allen Depois André Arlovski Contra Tanner Buzer Eu vou de Tanner Buzer E na luta principal Tiago Marreta E Glover Teixeira Eu vou de Tiago Marreta Mas é uma luta bem complicada Enfim Esses são os meus palpites Deixem de vocês aqui nos comentários E até a próxima Fala galera do canal Notaute Beleza? Aqui André do canal Contra Golpe E vamos lá para mais uma semana de palpitão Começando com o Belator Desta quinta-feira A gente vai ter Melvin Manhoff Que vai enfrentar Corey Anderson Nessa aí eu vou de Corey Anderson No UFC a gente tem Alexander Romanov Que vai enfrentar o Marcos Pesão Nessa aí eu vou de Romanov Depois vai ter o Raoni Barcelos Que vai enfrentar o Khalid Tarras Que é assim que pronuncia o nome dele Nessa eu vou com o Brazoca Eu vou com o Barcelos Depois a gente vai ter a Cláudia Hadelli Que vai enfrentar a Seanan Nessa aí eu vou de Seanan Depois a gente vai ter o Ian Hesch Que vai enfrentar o Brandon Allen Nessa aí eu vou de Allen André Arlovski Que vai enfrentar o poderoso Tender Buzzer E eu vou de Buzzer E depois Thiago Marreta Contra o Glover Teixeira Luta difícil de opinar Mas eu vou de Marreta É isso aí Um abraço e até mais Fala pessoal do canal Nocaute Davi Carvalho aqui do NocauteCast Para deixar meus palpites Para esse UFC Barra Belator Que teremos aí no final de semana Um na quinta E outro no sábado Para o domingo Certo? Luta principal do UFC Marre Top Versus Glover Teixeira Glovão na massa Luta difícil de palpitar Marreta é um cara muito bem Nessa categoria dos meio pesados Glover também está muito bem Ultimamente Eu vou de um pouco de palpite Misturado com torcida Porque puta Não tem como não gostar Do Glover Teixeira Vou nele Eu acho que ele finaliza Por mais que eu seja muito fã Também no Marreta Mas eu acho que vai dar Glovão na massa Certo? Depois tem Andrei Arlovis Que vai encarar Tanner Buser Nos pesadões aí Luta também difícil De saber quem vai ganhar Porque Arlovis Que é aquele Veteranaço E o Tenebroso Vem Tenebrando Todo mundo aí Eu vou de Arlovis Que vou na experiência Certo? Depois tem Ian Heinrich Que vai encarar O Brandon Allen Eu vou de Brandon Allen Depois tem a brasileira Gadelha Que vai encarar Xan Nan A chinesa Eu vou de Xan Nan Vou apostar nela Por mais que eu goste muito Da Gadelha também Depois tem outro Brazuca E Raoni Barcelos Vai encarar O Khalid Tarra Eu vou de Raoni Barcelos Ele é muito bom Muito experiente Vou apostar nessa Depois tem Alexandre Romanov Vai encarar O Marcos Pezão Sou muito fã Do Pezão Ainda mais dessa categoria Ele está vindo muito bem Por mais que a última luta Dele caiu e faz um tempinho Mais que ele está sem lutar Mas ainda vou apostar No Brasileiro Nesse dos pesadões Muito chute baixo Ali do Pezão E bora para o nocauto Certo rapaziada? Para finalizar Melvin Mannhoff Vai encarar Corey Anderson Lá no Belator Um pouquinho antes Na quinta-feira Então eu vou de Corey Anderson O ex UFC Vai fazer uma entrada Boa aí no Belator Para já mostrar Para a rapaziada Como é que é Certo pessoal? Até a próxima Um abraço Olá meus amigos Do canal Nocaute Aqui é o Gabriel Satter Com os meus palpites Para esse eventaço Do próximo final de semana Finalmente chegou O final de semana Que vai ter Glover Teixeira Contra Thiago Marreta Embate complicadíssimo De prever Eu acabei indo Para uma pequena margem Mas bem pequena mesmo Para o Marreta aqui Mas não tem favorito Nessa luta para mim Olha Se o Glover Grampiar Muito complicado Ele é por cima No chão Marreta de costas No chão Complicado Para o Marreta Ficar nessa posição Mas o Marreta Tem muita velocidade Tem um tempo afastado Mas a sua última apresentação Com o John Jones Foi excelente Bateu até Para um dos juízes O ex campeão Jones Então assim Eu vou com o Marreta Mas qualquer um Que ganhar aí Vai merecer muito Obviamente André Arlovski Contra Tener Bozer Eu vou com o Bozer O Tenebroso Ian Heinrich Contra Bernard Allen Eu vou com Ian Heinrich Claudia Gadelha Contra Yank Saunan Eu vou com a Chinesa No palpite Torcida para a Claudinha Sempre Raoni Barcelos Contra Cali Tarra Eu vou com o Raoni E Alexander Romanov Contra Marcos Pezão Adoro Pezão Baita lutador Mas pelo estilo de jogo Eu vou com o Alexander Romanov No palpite Torcida para o Pezão Sempre E no Bellator Teremos Melvin Manhoff Está lutando ainda Esse craque da luta em pé Contra Corey Anderson Que faz sua estreia No Bellator Eu vou com o Corey Anderson Obrigado meus amigos Ótimo evento para todo mundo aí Abração Fala pessoal Eu sou o Rodrigo Tanuri Do MMA Praia de Brasil E se você não conhece Está na hora de conhecer Pintei até meu cabelo Vamos lá Vou de Thiago Marreta Também vou de Tenebroso Brandon Allen Ian Shaonan Raoni Barcelos Omanove E no Bellator Eu vou de Corey Anderson Beleza? Tamo junto pessoal Um abração É aquilo Dá aquele like Curta, comenta, compartilha E se inscreve aí No canal de geral Valeu? Tamo junto Bem Acho que nocauteia Temos Ian Shaonan Contra Claudia Gadelha Vou na chinesa Vou na Xionon Nessa luta aqui Temos também A luta Envolvendo O brasileiro Raoni Barcelos E também O Khalid Tarrá Fico com Raoni Barcelos Brasileiro Para mim é bem mais completo E deve vencer Romanov Romanov Contra o Marcos Pezão Acho que o Romanov Vai conseguir aplicar O seu jogo de quedas Acredito que vença O brasileiro E no Bellator Temos Corey Anderson Melvin Manhoff Para mim Corey Anderson Facinho Facinho Nessa luta Enfim Estes são os meus palpites Deixo de vocês Aí nos comentários Não esqueçam de seguir Todos os canais Link aqui na descrição Tá bom? Grande abraço a todos Voltamos semana que vem Com mais um palpitão Do nocaute Do nocaute